Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com o Fortes e eu estou de volta com o meu amigo Chip. E aí, vem campi, beleza? Beleza, cara. Vamos lá, vamos no Rhino vs Tiger. Vamos, mas hoje você está mais forte, você está mais... Opa, rapaz, hoje eu estou forte, você vai ver. Diz ele que treinou aí. E galera, a gente escolheu um mapa aqui que é top, pessoal. É um desenho de um Rhino, rinocerante, vs um desenho de um tigre lá, né? Do outro lado, né? Vai ficar muito legal, cara. Vai ser bem legal, pessoal. Eu estou apostando no Rhino, hein? Eu acho que eu vou ganhar. Aqui é tigre, rapaz. Aqui é tigre. Vamos embora, então. Vamos embora, então, pessoal. Opa, começamos, hein, BRC. Aí sim, mano. Galera, já dá uma olhada, olha o tigre lá do outro lado e olha o Rhino aqui, ó. Sabe o que eu estou sentindo? Cheiro ou BRC? De revanche, hein? Não, não. De tigre mesmo, de tigre, rapaz. Que revanche. Eu estou sentindo um cheiro de revanche, mano. Que revanche. Ô, galera, o backup está achando assim que vai ser fácil. Tá bom, backup, você vai nessa. Aqui, ó, nós já vamos começar como, galera? A gente já começa montando aqui, ó, para pegar a mineradora. Não, não, não. Aí, já começa a ganhar dinheiro. Aí, ó, aqui nós vamos fazendo assim, galera, ó, no esquema. Vai, backup, vamos um pouquinho devagar, tá? Que eu ainda estou nudo. Ah, eu que estou, mano. Cara, eu acho que eu fiz errado aqui, ó, a mineradora. Vou ter que excluir minha mineradora. Ah, que droga. Galera, esse jogo aqui é muito top, galera. Estou viciado, hein. Estou viciado nesse jogo. Estou viciado em dizer que está treinando, galera, para ganhar de mim. E aí, eu acho sacanagem. Aí, eu acho sacanagem. Não vale isso aí, não, cara. Tem que dar uma treinadinha, né, Chico? Vamos com calma, beleza? Não precisa ficar nervoso, não. Vamos jogar na mão. Sem esse negócio de nervoso, velho. É, sem o negócio de ficar nervoso, velho. Ó, backup, olha como é que nós estamos já aqui. Mas já está na boca do Tigre, backup. Já está na boca do Tigre. É, rapaz. Ah, deve estar escutando um macaco gritando, velho. Ô, louco. Tem mesmo, velho. Aonde tem um macaco? Eu vi um macaco também, velho. Você viu ou ouviu? Eu ouvi. Ah, tá. Galera, já vamos fazer um negocinho bom aqui. Vamos começar. Vamos fazer um bem bolado aqui. Um bem bolado. Ah, isso aí é boa, velho. Tem bolado é foda. Porra. Tem que ser, né, galera? O pior é que o ferro em si, ele é bom, mas ele pesa pra caramba, né, mano? Sim, cara. Estou tentando fazer aqui, galera, a estrutura aguentar bastante. Porque eu quero fazer um esquema bem legal aqui em cima, hein, pessoal. Para fazer uma ideia bacana. Ô, louco, o Mercamp 3 corda lá, mano. Isso aqui não é navio, não, Mercamp. Está fazendo uma vela aí, rapaz. Isso aqui é pra aguentar a estrutura, mano. Ô, louco, galera. Aí o Mercamp está... Calma, Mercamp. Nós estamos só brincando, só. Eu fui só brincar com o Chef, galera. O Chef meio que... Me abusou aí. Outra vez. Putz, quebrei um negócio desse sincronio aí, bicho. Tá, vamos lá. Vamos começar a aumentar os trecos aqui. Galera, hora de aumentar a nossa produção, mano. Aqui, ó. Produção. É isso que nós estamos buscando, Mercamp. Aí, ó. Agora o negócio vai ficar bom. Você está doido, mano. Você está lá no nariz do tigre, mano. Ô, louco, Mercamp. Você também está no nariz do tigre, do rinoceronte. Tô, velho. É, sempre no nariz dele, velho. Porque com inveja, falei, pô, por que eu não posso ir para o nariz também? Narizinho ali. É, galera, vamos aumentar a nossa produção. Pô, será que tem mais mineradora? Acho que não, né? Eu acho que não, chefe. É, só esses daqui mesmo, Mercamp. A gente vai ter que descontentar com pouco, hein? O pior é que tem uma mineradora minha que eu não consigo colocar, mano. Tá dando que tá bugado. Ah, foi. Aí é bom pra mim, né, velho? Não, aqui. Ô, Mercamp. Aí não, né, cara? Fazer isso aqui, ó, galera. Esse esquema aqui é doideira. Mercamp vai pirar, galera. Não cabe, não cabe. Mais mineradora. Vou puxar uma corda aqui, ó, pessoal. Pra nós ficar grudado aqui, ó. Pra não cair isso aqui nem... Você tá doido, mano. O que o Chico tá fazendo aí, galera? Que nós elija, Mercamp. Calma aí, calma aí, Mercamp. Você já vai curtir aqui. Olha o Mercamp tirando, galera. E agora? Ô, Mercamp, eu nem construí nada ainda pra tirar, mano. Para com isso. Mercamp, nunca te pedi nada, cara. Só pra dar um ar. O cara tá me avisando aí, galera. Galera, que hoje ele tá pra brincadeira, hein? Você tá querendo embaçar comigo, Mercamp? Hoje eu não tô, velho. Não tô não, hein, Sheep? Tô nervoso, hein? A tropa da ovelha, você quer mexer, Mercamp? Já avisei que vai dar merda isso, hein, Mercamp? Só tô vendo, velho. Galera, eu quero aumentar a produção aqui desse negocinho aqui, ó. Vocês vão ver já já. Hum, deixa eu ver aqui. Galera, acho que dá pra dar um negocinho legal lá nele, hein? Vai dar nada em mim, não, velho. Calma, Mercamp. Relaxa. Não dá nada em mim, não, velho. Calma, Mercamp. Tô com uma ideia legal aqui, cara. Aqui a galera... Só tô sabendo, velho. Galera, eu não vou ficar filmando tanto o Sheep lá pra vocês acompanharem o canal dele, pessoal. É isso aí. Não, e outro. Esse jogo aqui você tem que prestar muita atenção na produção sua, né, cara? Não tem nem como você ficar só olhando, vigiando o outro. Caraca, Mercamp, as coisas aqui tão quase caindo, velho. Rapaz, eu acho que eu nunca fiz tanta corda assim na minha vida. Dá uma olhada aqui atrás da minha base. Vamos dar uma olhadinha lá, galera. Você tá doido, mano. Como que esse negócio tá sustentando ainda, mano? Aqui não tem um esquema, velho, cara. O que que é isso aqui, mano? O Sheep fez um cartão, mano. Ah, ele tá me avisando, velho. O Sheep ficou meio quieto, pessoal. O negócio é meio... O Sheep tá meio quieto ali. Fica quieto assim. Não, velho, captou. Tô tentando construir aqui uma... Nossa! Tá caindo tudo, galera! Olha lá, balançando. É, agora não mexe mais, hein? Vamos lá, galera. Vamos testar aqui. Beleza. Vamos um pouquinho longe. Vamos lá, pessoal. Mício. Ó, já acertamos, hein? Eu gostei de ver. Já estamos começando a mirar bem, galera. Vou tentar mandar por cima aqui, flanquear lá, que ele traz dele lá, ó. Ah, quase. Então, eu já sei. Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Vamos ver, galera. É agora, hein? Ih, muito longe. Aí, BRCamp, se prepara. Se prepara que eu não vou acertar nenhum, BRCamp. Nossa! Pô, você tá usando sniper, BRCamp. Isso aí não vale não, cara. Vale sim, velho. Vale sim. Ah, então vale? Sniperzinho é bom, velho. Vale mesmo, meca. Sniperzinho é bom. De vez em quando é bom, né, velho? Tá bom, galera. Foi ele quem pediu, hein? Eu tava de boa. Eu ia jogar na moral. O equipão tava tranquilo. Aê! Galera, eu vou tentar fazer isso aqui, mas... Eu tô vendo que eu não sei como isso aqui tá em pé ainda. Tem um bloco aqui que tá nos últimos. Tá na bad. Então, é. Temos ali que já parece que vai morrer, velho. Os blocos ali que já era. Caraca, galera. Eu não tenho muito que eu consiga fazer aqui. Mas eu tive umas ideias aqui, hein, pessoal. O presentinho tá quase pronto, hein, BRCamp. Ô, louco, xipão. A sua base tá bem mais bem feita aí, cara. Eu tenho que ficar aqui, mano. Eu vou tentar me sustentar ali no chão, galera. Errou! Cara, é difícil acertar, hein? Aqui. Com certeza. O que foi, BRCamp? Você tá trollando aí. Caramba! Bebe aí, galera! BRCamp, para com isso aí que eu tô usando um monte de corda aqui pra me sustentar, rapaz. Olha o jeito da minha base, galera. Eu não acredito que tu... Como é que tu conseguiu fazer isso, BRCamp? Rapaz, tô nervoso. Não, 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 não. Como é que é, BRCamp? Você vai me atirar mais um? Então agora toma. É isso que você tá pedindo, né? Errei, galera! Ah, que droga! Errou! BRCamp tá mesmo, galera! Nós vamos mandar um da boca do Tigre agora pra ele. Ele vai gostar desse aqui, mano. BRCamp, esse aqui é especial de Natal pra você, viu? Ô, louco! Presentinho. Tá desse jeito, tipo... Calma aí, calma aí, galera. Vai ser aqui, ó. Já mandando especial de Natal aí. Olha lá, galera! Nossa! Não, 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 não! Não nada, BRCamp! É, mano! Aqui é desse jeito! Aqui nós constrói fibra! BRCamp, vou fazer um outro brinquedinho. Quer outro brinquedinho, BRCamp? Não, eu quero brinquedo nenhum, não, velho. Caraca, galera! A gente cortou o ataque dele, mano! Agora a gente vai atravessar aquela defesa ali. Vamos direto no cristal lá. Ô, BRCamp, é bom você fazer uma defesa na frente do cristal, mano. Só te falo isso. Porque dessa vez eu não vou brincar, né? Puxa uns ferro aí na frente. Não vou falar de novo, não. Não... Eu já avisei, BRCamp! É revanche, BRCamp! Ah, você destruiu minha mineradora, maldito! Você tinha desativado, cara! Agora você vai pagar pelo que você fez, BRCamp! Caraca, o BRCamp tá tirando lá na China, galera! Constrói ferro aí, BRCamp! Você vai precisar de mais ferro, cara! Ih, BRCamp! Então, vamos lá! Vamos mandar mais um aí pra você! Não! Nossa, galera! Caraca, esse foi certeiro, mano! Nem eu esperava! Nossa, galera! Olha só como que tá a base do chip, pessoal! Eu tava com... Caraca, velho! Mas foi muito legal, velho! Muito legal! Foi, foi! BRCamp, e dessa vez ele atacou bem mais, hein, galera! Com certeza, velho! Com certeza! Tão pegando o jeito, pessoal! Tão pegando o jeito! Não, o importante é que foi divertido, mano! É isso que... Com certeza! É isso aí, chipão! Então, é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostou, deixa o like! Tanto no meu canal, quanto no canal do BRCamp! Inscreva-se também, que você ajuda muito! Não é não, BRCamp? Com certeza! Os dois canais aí! Os dois canais aí! E deixa um like aí pra nos ajudar, pessoal! É isso aí, então! Valeu! Falou, galera! Até o próximo vídeo! Fui! E aí... E aí...